...de Brunenar. Queria saudar aqui o prefeito Mário Mendebran. Dizer, prefeito, da minha alegria em poder estar hoje aqui, recepcionando os nossos convidados, mas especialmente falando da nossa 36ª autora da festa. Queria dizer da alegria de compartilhar isso também com a nossa diretoria, com o Guilherme e com o Luiz que estão aqui, que são a frente da Otoberfest, que são aqueles que seguram a barra naqueles momentos mais difíceis da Otober. Em nome deles também a Luísa e o Rodrigo, que também por trás disso estão tocando a Otoberfest. Mas fundamentalmente ao nosso time da Vila Jordana, aquele que faz a festa, aquele que tem a responsabilidade, durante todos os dias da festa, de tocar essa grande festa, eu não podia deixar de fazer essa homenagem a esse time, que é um time que se engaje, um time parceiro, e que vai também, que está presente em todas as horas dessa Otoberfest. Nós também queria agradecer, através do secretário César Botelho, os nossos secretários, que são parceiros diretos nessa grande festa, através do César a todos os nossos secretários, a todos os diretores, a todos os funcionários aqui da Prefeitura Municipal do Comenal, da Vila Germânica, que estão aqui presentes. Mas fundamentalmente, os vereadores, mas fundamentalmente, eu preciso fazer uma homenagem especial aos nossos patrocinadores, aqueles que nos estão aqui e que fazem com que essa festa seja hoje. Aquela que começou lá em 1984, pequenininha em um pavilhão aqui atrás. Aliás, onde nós estamos aqui, lá em 1984, por aquele motivo que todos sabem, e que hoje se tornou a maior festa alemã das Américas. E nós temos muito orgulho disso, porque nós fazemos parte disso. E esses parceiros comerciais que se integraram nessa outubro de 2019, são fundamentais para isso. Nós tivemos, sim, um acréscimo, né, Guilherme? De quase 20%, prefeito, em patrocinadores. É um número expressivo para um momento econômico difícil. Um momento muito difícil da economia. Eles entenderam que essa festa, além da festa da bebida, é a festa da família, da amizade, dos amigos. E essa integração que essa festa, que essa outubro traz, ela é fundamental para que esses parceiros se incorporem neste projeto. E eu queria, e faço questão, de nomeá-los um por um para mostrar a importância que eles têm no desenvolvimento dessa festa. E eu queria começar pela nossa cervejaria oficial, a Eisenberg. Parceira já há quatro anos, é a parceira desse belíssimo local que nós estamos. A Eisenberg é a grande parceira da cervejaria oficial da Outubro Fest 2019. Bradesco. Bom, o que falar do Bradesco há 19 anos? O Bradesco é parceiro da Outubro Fest há 19 anos. E vamos continuar essa jornada com muito mais. Eu tenho certeza disso. O Bradesco hoje faz parte dessa festa, se incorporou de uma maneira tal que ele já se... É uma simbiose já da festa com o próprio nome. Nós temos a Cielo que faz parte, a nossa operadora do cartão de crédito, a nossa maquininha do cartão de crédito, que também é que faz parte do grupo. Nacional Gás. A Nacional Gás, o próprio nome disso, ela faz do segmento do gás uma parte importante desse evento, importante que nos traz segurança daquilo que nós estamos fazendo aqui. A Unifique, a Unifique, nossa parceira de tecnologia, de internet, de tecnologia, da festa, o Buk, nosso grande parceiro, Angeloni, que se integra agora definitivamente a esses parceiros da Outubro Fest. a Heinz, que já esteve no passado, volta mais forte ainda esse ano. Kierig, que se integra pela primeira vez também, a segunda vez, aliás, à Outubro Fest. Isso é importante, esse parceiro Kierig. Stuttgart, também pela segunda vez, que é a Porsche se integrando à Outubro Fest. Buser, pela primeira vez, pela primeira vez, na Outubro também. E nós temos os apórios da IPEL, aqui a nossa IPEL, aqui do Dayal, o Boticário, a Shell Repower, Lufthansa, que vai levar a nossa realeza, né, Guilherme? A Lufthansa vai levar a nossa realeza para a Outubro de Munique. Claro, parceira da internet, a nossa parceira já de algumas edições. Esses são os nossos parceiros, esses são os nossos parceiros. É eles que nos fazem fazer esse grande evento. É o maior evento de tradição alemã das Américas. E nós temos que celebrar isso. Nós temos que nos orgulhar disso. Eu espero que todos tirem a roupa do guarda-roupa, a roupa alemã do guarda-roupa agora, porque nós estamos na contagem regressiva. Hoje faltam 40 dias e nós vamos iniciar a partir do dia 9 de setembro um mês de comemoração. E isso mesmo, um mês de comemoração para celebrarmos no dia 9 de outubro a Oktoberfest 2019. Um grande abraço a todos e obrigado. Obrigado, secretário.